Estou preparada, Carol? Estou preparada e concentrada na hora, pai. Então vamos lá, porque filho de feixe... Feixinho, é... E se tá o pai... Tá, filha... É assim, ó... Já, já, me dá seu remo, remo pra mim remar. Diga! O remo caiu, quebrou, tô mana lá no alto mar. Já, já, me dá seu remo, remo pra mim remar. O remo caiu, quebrou, tô mana lá no alto mar. O carozinha, pois agora é embolada, quatro, cinco, seis, o nada, o que pediu, eu vou cantar. Desafiar você agora é o regresso, vou desafiar no meu retenho e você hoje não cantar. Vai apanhar, você não ganha de mim, que eu só sei cantar assim, com o passado devagar. Olha, filhinha, seu pai é desenrolado pra cantar improvisado. Não tem um pra me ganhar, ô ia, ia. Ia, ia, me dá seu remo, remo pra mim remar. O remo caiu, quebrou, seu mana lá no alto mar. Pra começar, olha, o meu nome é Carol, eu sou neto de Curiói, a rainha do Gansal. É, é. A do meu pai e eu vou ter que ser noque, então foi a Carol, ele não sabe o que falar. É, é. Olha, papai, você falou, tá embolado, mas você tá todo errado no seu jeito de rimar. Diga. Por isso eu falo que eu vinha pra aprender, só que hoje com você eu vi que vou ter que ensinar. Ui, ai, 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 me dá seu remo. O remo pra mim remar. O remo caiu, quebrou, seu mana lá no alto mar. Essa Carol, e ela é desaforada, mas não sabe cantar nada e é difícil me ganhar. Porque sou fera, sou fera na embolada, quatro, cinco, seis, um nada, o que pedi eu sei cantar. Eu sou aquele que canta, o que decatiza, o machuco, o peneiro, o piso antes do padre chegar. E a Carol, ela pensa que me ganha, mas hoje ela se assanha e morre tanto tentar o ia, ia. E ai, 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 me dá seu remo, o remo pra mim remar. O remo caiu, quebrou, seu mana lá no alto mar. Olha, papai, eu vou dizendo esse jeito, olha o meu nome, a Toretta, é melhor se preparar. Porque eu digo, a corrida começou e hoje atrás do senhor, juro que vou pilotar. E hoje aqui eu vou bater na sua traseira de segunda, de sedeira, até você me explorar. Você vai falar, filha, passa isso não, tome a quinta cinturão, eu vou me aposentar. Ui, ai, 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 me dá seu remo. O remo pra mim remar. O remo caiu, quebrou, seu mana lá no alto mar. Agora é assim, ó. Ah. Beira-ma, beira-ma, e quanto é bela maré cheia. Vem uma beijando a areia e areia beijando o mar. Ô, beira-ma, 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 é maré cheia. Vem uma beijando areia e areia beijando o mar. Beira-ma, beira-ma. Pois agora, carozinha, bota de repente pra fora. Mulher feia só namora quando a bonita não tá. Sorte na rima, desenrola, basta corte no paneiro. E cante o Brasil inteiro, sem deixar a língua errada. Eu canto o Rio de Janeiro, o norte da Paraíba. Olha, eu canto o Curitiba e longe é Belém do Pará. Eu já viajei por minha vida, agora não era o seu todo. Comédio, pequeno, novo, todo o país sem falar. Juntei e canto de novo, tudo que você quiser. Guarulho tá tua fé, eu também sei o irmão. Olha lá na Praça da Sé, também na vida que eu sou, João. Eu passo pro meu recão, sem deixar nada faltar. Com o pandeiro na mão, baroeira e tapé-ví. Zara fica e vai vir, a gente dois em bolá. E o Cotea é aqui, hoje eu tô de visita. Mas agora na minha vida, eu juro que vão me mandar. Essa menina esquisita, ela não ganha de mim. Eu só sei cantar assim, ela só sabe chorar. Papai, eu vou te falar, me chamou de esquisita. Só que eu sou a sua filha e eu tive a quem puxar. É isso. Ô lua, ô lua, ô lua, ô lua, bonita e bela. Na lua não tem janela e nem tem casa pra morar. Ô lua, ô lua, ô lua, bonita e bela. Na lua não tem janela e nem tem casa pra morar. Ô lua, ô lua. É isso aí, né, Carol? É verdade, pai. Beijo no coração.